Bom dia, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Hoje estamos aí trazendo novas imagens ainda em período de férias. Quer dizer para você que é um privilégio para nós poder estar gravando novos programas. Já estamos preparando para o mês de março novos programas com novas imagens. Porém, neste programa a gente vai mostrar aquilo que nós temos nos nossos arquivos. Quer dizer a você que todo domingo nos dá a honra de assistir o programa pelo nosso canal no YouTube TV Sangue de Gaúcho. Nosso carinho especial, muito obrigado por estarem conosco. Vamos para as atrações do programa de hoje. Afinal de contas, não podemos parar, o programa está à tua disposição. Eu vou tomar um mate velho bento petuto e você assiste esse programa especial de férias. Se vamos de bota nova gurizada. De bota nova, tô chegando, bobo ali companheiro. Meu trigo panangueiro me chamou pra bailar. A sala bem vizinha, quero fazer um estrago. Depois de dar um astrago, me vão falar pra cá. Não quero nem notícia na lida de mangueira. Quando escuto vaneira, preciso não me agarrar. Eu venho descontado, judiado do serviço. E dei os compromissos, agora eu quero farra. Eu venho descontado, judiado do serviço. E dei os compromissos, agora eu quero farra. Capricha seu gaiteiro, que eu danço e me garanto. Já vi que lá no canto tem uma que me quer. Preciso de um cambicho e a minha bota nova. Precisa de uma sova pra não me apertar o pé. Capricha seu gaiteiro, que eu danço e me garanto. Já vi que lá no canto tem uma que me quer. Preciso de um cambicho e a minha bota nova. Precisa de uma sova pra não me apertar o pé. De volta nova, tô chegando, vou firme no embalo. Nem me lembro do calo que essa volta me fez. Pior é não ter tempo só pra negar a vida. Eu não largava a vida, fazia mais de um mês. Por isso seu gaiteiro, capricha uma bem boa. Tô feliz com a toa, não tá me incomodando. O calo não é nada, todo ruim no cantinho. O marlimão é sim, só lá de vez em quando. O calo não é nada, todo que não tem fim. O marlimão é sim, só lá de vez em quando. Capricha seu gaiteiro, que eu danço e me garanto. Já vi que lá no canto tem uma que me quer. Preciso de um cambicho e a minha bota nova. Precisa de uma sova pra não me apertar o pé. Capricha seu gaiteiro, que eu danço e me garanto. Já vi que lá no canto tem uma que me quer. Preciso de um cambicho e a minha bota nova. Precisa de uma sova pra não me apertar o pé. Capricha seu gaiteiro, que eu danço e me garanto. Já vi que lá no canto tem uma que me quer. Preciso de um cambicho e a minha bota nova. Precisa de uma sova pra não me apertar o pé. Capricha seu gaiteiro, que eu danço e me garanto. Já vi que lá no canto tem uma que me quer. Preciso de um cambicho e a minha bota nova. Precisa de uma sova pra não me apertar o pé. Olha seu musical JN Agora com o novo slogan da banda A banda de baile raiz Joãozinho, seja bem-vindo Obrigado pelo carinho da presença Quero agradecer a você Como é que é o nome do outro rapaz? O Paulinho Que hoje por motivos particulares Não pode estar presente Mas temos aí o porteira fazendo o costado Como é que está as andanças? Obrigado por estar conosco Fala um pouquinho aí do JN Eu que agradeço o convite É sempre uma grande alegria estarmos aqui No programa de TV Sangue de Gaúcho E aqui nos sentimos em casa, né? Está no Master, está em casa Está no Sangue de Gaúcho, está em casa Estamos em casa É que a gente gosta de sempre comparecer Sempre que somos convocados Para nós é um motivo de grande alegria Estarmos retornando aos palcos Depois do período de pandemia Com um novo slogan, né? Além do Raízes da Itália Agora a banda do Baile Raiz Justamente por isso O Baile Raiz é aquele baile Como eu sempre digo Aquele baile de fundamento Onde se dança músicas de fundamento E que as músicas não possuem letra bagaceira Sempre procurando manter um repertório de qualidade Sempre com músicas de bom gosto Estrutura de baile completa Tem van, tem som, tem equipamento Eles vão realmente para animar Desde casamento a formaturas Ou a bailes, festas, eventos Você da comunidade do interior Queira fazer um baile italiano Um baile gaúcho Um baile mesclado Um baile raiz Está aí Então o musical JN As redes sociais Musical JN Tem canal no Youtube Tem Instagram, Facebook Vocês podem procurar Ele vai falar depois sobre isso Vai passar telefone Vou pedir para que o João toque mais uma música E depois nós vamos continuar a conversa João, fala a música E vamos tomar um chimarrão Vamos lá Vamos de chimarrão Eu quero um chimarrão Um chimaximarrão Pra matar a seri da tradição Chimarrão lá na cozinha É de relacionamento Pra cebar o pai da moça Pra cebar o pai da moça A consentir o casamento Chimarrão lá na cozinha Eu quero um chimarrão Eu quero um chimarrão Eu quero um chimarrão Um chimaximarrão Pra matar a seri da tradição Eu quero um chimarrão Um chimaximarrão Pra matar a seri da tradição Chimarrão Chimarrão já é gostoso Chimarrão já é gostoso Chimarrão já é gostoso Eu quero Chima, Chima, Chimarrão, pra matar a sede da tradição Chimarrão já é gostoso, mas gostoso ainda fica Se é cevado e servido por mão de moça bonita Chimarrão já é gostoso e mais gostoso ainda fica Se é cevado e servido por mão de moça bonita Eu quero Chima, Chima, Chimarrão, pra matar a sede da tradição Eu quero Chima, Chima, Chimarrão, pra matar a sede da tradição Eu quero Chima, Chima, Chimarrão, pra matar a sede da tradição Eu quero Chima, Chimarrão, pra matar a sede da tradição A banda do Baile Raiz, musical JN Olá meus amigos, o programa hoje está fazendo aí uma reprise Ou mostrando imagens de arquivo que nós gravamos no ano de 2022 Para 2023 estamos preparando novos programas Com certeza logo logo estaremos trazendo novas atrações Atrações diversificadas Afinal de contas nós também estamos num período de férias Quero agradecer sempre aos músicos e artistas Que são muito compreensivos e nos acompanham Gravo os programas conosco Agradecer a toda a equipe do programa TV Sangue de Gaúcho A TV Sangue de Gaúcho, nosso canal no Youtube Pessoal que assiste fora de Erechim Aqui em Erechim, pela TV Erechim Fora de Erechim As pessoas assistem pelo canal do Youtube Nosso canal especial vai lá na rede social Instagram, Facebook, te inscreve O programa hoje está fazendo aí Uma retrospectiva Mostrando imagens novas Imagens que já foram ao ar Enfim, agradando você Animando você neste domingo Bom domingo com a tua família Vou tomar um mato e volto já já Vamos fazer mais uma? Vamos lá Aproveitando eu quero agradecer aos guris que estão fazendo o costado pra gente Grupo Porteira Nosso patrão lá que cedeu os músicos pra gente Muito obrigado pela parceria aí E somente reiterando Somos amigos e parceiros De música e da vida Sempre um apoiando o outro no que a gente precisa aí Simbora gurizada Vamos de Iguaria Campeira Ao loucar a carne gorda Num churrasco mal passado Dou um tombo na farinha Pra enxugar o sangue escaldado Oi galibói a campeira Pra um estradeiro estropeado No engraxar do bigode Golpeia, guampada e canha Dando um tempero especial As defensões da campanha Vamos encostando a carreta Talhando espeteita clara Campanha, lenha pra um fogo Espeta o chivo nas varas A bruma, trempe, palmate A quento, arroz, carreteiro Depois de bucho chinchado Seguindo estrada, parceiro Picando a manta de charque Arroz da panela preta É receita nova antiga No rangido da carreta No rangido da carreta Matando e contando causas De bailandas e carpetas No engraxar do bigode Golpeia, guampada e canha Dando um tempero especial As defensões da campanha Vamos encostando a carreta Talhando espeteita clara Campanha, lenha pra um fogo Espeta o chivo nas varas A bruma, trempe, palmate A quento, arroz, carreteiro Depois de bucho chinchado Seguindo estrada, parceiro Vamos encostando a carreta Talhando espeteita clara Campanha, lenha pra um fogo Espeta o chivo nas varas A bruma, trempe, palmate A quento, arroz, carreteiro Depois de bucho chinchado Seguindo estrada, parceiro Vamos encostando a carreta Talhando espeteita clara Campanha, lenha pra um fogo Espeta o chivo nas varas A bruma, trempe, palmate A quento, arroz, carreteiro Depois de bucho chinchado Seguindo estrada, parceiro Olha seu, a banda do Baile Raiz Musical JN Acompanhados e ladeados do Grupo Porteira Aproveitar aqui pra divulgar também O Porteira, né? Com certeza Telefone é 54 998 583 11 Fala com o nosso amigo Cleomar Schwanck E você vai ter também Uma banda ou um conjunto Gaúcho de baita Quero também agradecer a Vamata Rei Verde O sabor da tradição Faca Zerichim Loja Raça Campeira Fábrica própria de botas e artigos gauchescos É na Raça Campeira Incompany Escritório de Contabilidade Que tem um serviço contábil pra você De excelência, inclusive Com serviço de auditoria Uri Campos Erechim Agradecer a Uri Ser A nossa querida Uri Que tem desde o ensino médio Até o ensino superior E também a pós-graduação Lato Censo Eu sou formado em direito Pela nossa querida Uri Então quero agradecer aí O apoio e investimento Que vocês fazem No nosso programa Também agradecer O Grupo Master O Grupo Master Que está nos acolhendo hoje Nesta semana Para o Filha Em nome do Gilnei Em nome da Gabriela Em nome do Argeu Agradecer a toda a direção da empresa Eu digo essas pessoas Que são as que fazem O contato direto conosco Mas a família Sonde Em especial Nosso carinho especial Muito obrigado E todos os colaboradores Sintam-se homenageados Buenas Já falei demais Pro meu tamanho Vamos de musical JN Pode ser? Pode ser Com certeza Um abraço meus amigos Da carroceria Carroceria Indústria Carroceria de Moliné Do amigo Roberto Também a RM Refrigeração E também Usar aí De embalagens E produtos Para padarias E confeitarias Tive que fazer o comercial Afinal de contas São os que nos bancam aí Seguram o programa no ar E vamos de aquerenciar Embarquei no sonho De mocito Sofri a minha Ásia de voltar Parti pela manhã Galopito Não olhei pra trás Pra não chorar Caspos e poeira Pela estrada Romo indefinido Onde chegar Ficou para trás A minha amada Bomberto Estava no olhar Aquerenciado Não adianta Ir embora Pois o pensamento Fica no lugar Que a gente mora Estão voltando Porque já chegou a hora Rever os olhos Da China Com jeito De quem me adora Aquerenciado Não adianta Ir embora Pois o pensamento Fica no lugar Que a gente mora Estão voltando Porque já chegou a hora Rever os olhos Da China Com jeito De quem me adora O tempo de aventura Já se foi E ilusões Se perdem pelo ar Pela mesma estrada Voltarei Pois ali eu sei Que é meu lugar Pé da estrada Mala Negarupa A saudade Aperta o coração Meu cavalo Vai no upa-upa Tirando caminhos De emoção Aquerenciado Não adianta Ir embora Pois o pensamento Fica no lugar Que a gente mora Estão voltando Porque já chegou a hora Rever os olhos Da China Com jeito De quem me adora Aquerenciado Não adianta Ir embora Pois o pensamento Fica no lugar Que a gente mora Estão voltando Porque já chegou a hora Rever os olhos Da China Com jeito De quem me adora Embarquei no sonho De mocito Sofri E a ansia De voltar Parti pela manhã Galopito Não olhei pra trás Pra não chorar Pé da estrada Mala de garupa A saudade A saudade A pé do coração Meu cavalo Vai no upa-upa Tirando caminhos De emoção Aquerenciado Não adianta Ir embora Pois o pensamento Fica no lugar Que a gente mora Estão voltando Porque já chegou a hora Rever os olhos Da China Com jeito De quem me adora Aquerenciado Não adianta Ir embora Pois o pensamento Fica no lugar Que a gente mora Estão voltando Porque já chegou a hora Rever os olhos Da China Com jeito De quem me adora Oi, a coisa linda Meus amigos Nós ainda estamos de férias Queremos agradecer aí A você que está nos assistindo Mês de março Estaremos de volta Com programas inéditos Nosso carinho especial A todos Que nos acompanham Pelas redes sociais Instagram Facebook Sangue de Gaúcho TV Sangue de Gaúcho Nós nos acompanhem lá Vá no canal do Youtube TV Sangue de Gaúcho Se inscreva Compartilhe com seus amigos Que lá no canal do Youtube Além do programa De TV Sangue de Gaúcho Tem também Cozinhando com Simplicidade Um programa de culinária Que nós gravamos Sempre aqui No nosso galpão Vários pratos São mais de 130 pratos Diferentes de receitas Nesse canal No Youtube TV Sangue de Gaúcho Entra no Youtube E escreve TV Sangue de Gaúcho Vai abrir o nosso canal Vai nos vídeos E lá você acompanha Além Do programa de TV Com música gaúcha Temos então Culinária E também Os projetos culturais Falamos sobre Histórias do Alceio Do Uruguai Histórias do Sul Contadas em prós e versos E agora estamos Com um novo projeto Que logo logo Vai ao ar aí Que é Receitas de Nossa História Um projeto Sobre receitas Sobre culinária étnica Aguardem Logo logo Estaremos com esse projeto Ao vivo Vamos para mais atrações Do programa Eu volto Daqui a pouquinho Obrigado Mãezinha Obrigado pelo carinho De estar conosco Assistindo Você que é minha fã Ela me disse esses dias Que ela só não entrou Em depressão Por causa do meu programa Fiquei muito feliz Que maravilha E eu fiquei sabendo Que ela assistiu Nossos vídeos também Assiste É fã do JN Fã do JN Um abraço Vamos lá Que música tu vai tocar Para encerrar o programa Para encerramento Meu amigo Marco Mais uma vez Muito obrigado Pela oportunidade É um privilégio Um prazer estar aqui Meus colegas Músicos O Moraes Que é meu colega Diário E os guris Que vieram emprestar Hoje Dar aquele apoio Fizemos um Uma porteira do JN Mais ou menos assim E vamos encerrar Deixando o nosso abraço A você Telespectador Nossos grandes amigos Vamos encerrar Em alto astral De Dia de Festança Vamos embora Até domingo No dia que tem festança Sou o que chega primeiro Se tem canha de nedança Me adiço no entreveiro Meu passo largo Na sala Veio perto Do exagero Mas foi assim que aprendi Dançar um baile campeiro Do lado esquerdo Do lado esquerdo da sala E das ginocas E das ginocas que tem Mas sem olhar pra direita São chinas lindas também Na cozinha Bolo frito Frango A forno do fogão E torta com três recheios Somente para leilão É todo porte de China Tem preta, loira e morena Cina gorda, cina magra Girafone mais pequena E num sorungo campeiro Por inglês, prendas bonitas Mas quase nunca rumo nada Então entorto na virita A noite sempre é pequena Pra quem gosta da folia Eu saio fora de cena Antes da barra do dia O meu cavalo no palanque Espera mais um pouquinho Se estou borracho nem lido Pois ele sabe o caminho Pós-graduação URI ERICHIN Viva aqui seu novo mundo Presencial ou 100% EAD Inscrições abertas URIC.edu.br Barra Pós Pós-graduação URI O conhecimento muda a sua vida Pós-graduação URI E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Para você que quer fazer o seu próprio pão, aquela massa fresquinha ou até mesmo aquela bolacha com a receita da nona, a Bigolar fabrica máquinas para fazer massas, pães, bolachas e também serras para carne com moedores. É simples, é prática, é Bigolar. Máquinas de qualidade fabricadas em aço e inox na linha doméstica e industrial, além de outros equipamentos para tornar a sua vida mais fácil. Bigolar, produtos feitos para durar. Você encontra nas melhores lojas da sua cidade.